A gente vai entrar numa parte bem legal que o Henrique tava falando, então eu acho que o crossfit tem várias vertentes, né? Tem a galera que compete e tem a aula do boxe que ela serve pra todo mundo, tanto que o formato da academia de crossfit é uma aula pra todo mundo. Então, qualquer pessoa que pisar no boxe aquele dia vai fazer a mesma aula. Pode ser adolescente, pode ser idoso, pode ser master, pode ser com lesão, assim, com alguma hérnia, vamos supor, uma restrição. Então, o que é legal do crossfit, por que que tem essa parte social? Porque todo mundo consegue fazer o mesmo treino baseado em adaptações. Então, assim, o que é intenso pra mim, às vezes não é intenso pra você, mas eu posso fazer o mesmo treino que você. Eu vou terminar um pouco antes, você vai fazendo o seu tempo e vai ser intenso igual pra nós dois. Se a gente ver o batimento, vai subir pros dois. Porém, você na sua intensidade, eu na minha, Carol na dela e Henrique na dele. Então, o crossfit, ele é indicado pra isso que é bem legal, pra qualquer faixa etária. Não existe uma faixa etária específica que pode ou não praticar o crossfit. Na verdade, assim, como ele surgiu como um treinamento militar e chegou aqui no Brasil e se popularizou como crossfit games, né? Como competição, ele acabou ficando meio estereotipado só pra mulher grande e forte, gente preparada fisicamente. Eu já ouvi já de muito aluno. Ah, eu morro de vontade de fazer crossfit, mas eu preciso me preparar fisicamente pra... Essa é a minha desculpa por um ano. Exatamente, a gente usa até desculpa. Por quê? Porque você olha aquelas pessoas correndo na rua, sem camisa, fortão e tal. E aí você imagina que 100% das pessoas é aquilo. Eu vou te dizer que num boxe normal de alunos, nenhum por cento tem esse estereótipo. Nenhum por cento procura performance de atleta. Eu quero. Eu vou te dizer que num boxe normal de alunos, nenhum por cento tem esse estereótipo. Eu vou te dizer que num boxe normal de alunos, nenhum por cento tem esse estereótipo.